Oi gente, tudo certinho? Graças ao nosso bom Deus. Seja bem-vindos a mais uma rapidinha aqui do nosso canal. A gente selecionou alguns vídeos aí que tá tendo mais comentários e a gente trouxe agora essa resposta em forma de vídeo. E uma rapidinha pra vocês e a gente vai falar dessa vez sobre o BRB, os erros que estão acontecendo. Bom, acordei um belo dia e abri o aplicativo do BRB pra ver quais são as novidades que tinha, ou se já tinham fechado minha fatura. Quando me deparei com uma surpresa que eu vou te contar agora, mas antes deixa eu te pedir aquela ajuda. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, por gentileza, se inscreve, ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades. E se teve dúvida, pode deixar nos comentários abaixo, tanto aqui quanto no nosso outro canal que eu vou deixar no finalzinho pra vocês clicarem e será direcionado pra lá. Beleza? Mas sem enrolação, vamos pra o que interessa. Bom, como eu expliquei pra vocês, abri o aplicativo e lá estava uma grande surpresa. Depois de dois dias aí, tendo problemas de aplicativo, de atualizações, a gente conseguiu abrir e imaginou que estava tudo ok. E de repente me deparei com um limite exorbitante no meu cartão de crédito. Estou aqui com ele, eu printei até ela porque voltou ao normal, fiz alguns passos e voltou ao normal. Bom, não tão exorbitante assim também, não vou exagerar, tá? Mas foi um limite bem maior do que o que eu tenho. E percebi que o meu limite estava alto, fiquei alegre, em um momento muito rápido, fiquei alegre. Só que eu observei que eu já tinha utilizado um valor também muito alto e isso me assustou. Não, como assim? Mais abaixo eu comecei a perceber que tinha aplicativos de São Paulo, 99 Pop, Netflix, McDonald's e aí por aí vai. Então, foi uma infinidade de compras que fizeram nesse cartão que não é meu. Então, respirei fundo, vi meu nome, estava tudo ok e percebi que estava crédito e débito final, o número de um outro cartão que não é meu. A variante, o modelo do cartão, tudo meu, porém, o que não era meu era o limite que estava e tinha também um limite disponível. Rapidamente, tentei fazer algumas correções do aplicativo, como eu trago aqui no canal para vocês. Não consegui, não tive êxito. Então, a gente entrou em contato com a central aí de marketing e imprensa e a gente pediu aí uma atenção sobre o que estava acontecendo no nosso aplicativo. Bom, será que eu poderia usar esse limite? Sim, eu poderia usar. Mas quem ia pagar essa conta? Então, quando vocês perceberem que fizeram algumas compras no seu cartão, geralmente não é porque alguém clonou o seu cartão, talvez tenha sido um problema como esse. Então, alguma coisa dentro do sistema lá do BRB, das atualizações, como sempre errando, acabou jogando o limite de alguém, acabou jogando os dados de alguém para o meu cartão. E, obviamente, se ocorresse e tentasse realizar alguma compra, essa pessoa iria sofrer, tá? Por quê? Porque ia ter que ligar, ia ser toda aquela burocracia, ia demorar de pagar. Então, gente, olha só. Acontecer isso com vocês, desapareceu o seu limite, no meu caso, entrou o limite, mas desapareceu, fizeram compras. Bom, printa a tela, para de usar o cartão, entre em contato com brevidade, a gente tem uma certa prioridade em algumas instituições para a gente entrar em contato. E a gente entrou em contato de um outro modo, mas relataram para a gente que iria rever o que estava acontecendo comigo, tomaram todos os meus dados. E, assim, a gente conseguiu fazer com que o meu cartão voltasse ao normal. Voltou para aquele limite muito pequeno. Então, o limite do cartão voltou ao normal, voltou as compras, voltou tudo ao normal. Mas você precisa ter essa atenção, porque, de repente, some o seu limite e você já corre, já dá queixa. Não, gente, para, respira fundo. Claro que você tem que tomar uma decisão rápida, tem que ser objetivo, mas, primeiro, tem que ligar para a central e fazer os passos de atualizações para ver se não é algo de errado aí com o próprio sistema e você tentar corrigir. E, também, gente, o que acontece? Se cair um limite desse alto na sua conta, no seu cartão de crédito, também entre em contato ou dê um pause na mente e não utilize um cartão. Mesmo você tendo limite, você pode prejudicar outra pessoa ou até mesmo, por exemplo, você tem um limite de mil reais entre as cinco mil de limite e você vê que não é o número do seu cartão, você vai lá, consegue utilizar. E aí, quando o banco rever que precisa fazer a correção, pode tirar o seu limite todo e aí você queria aquele limite seu e aí fica aquela bola de neve, fica aquele jogo de empurra e vai ser bastante complicado, tanto para você, futuramente, quanto para outra parte. Então, gente, toma bastante cuidado, tá bem? Então, gente, esteja atento aos aplicativos do BRB, porque nos últimos dias o BRB tem tido bastante problemas e hoje veio essa surpresa aqui para a gente, tá bem? E fica aí essa super dica e eu espero ter te ajudado. E se você teve dúvidas, deixa aqui abaixo. Um forte abraço. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus e valeu! O que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus? Obrigado.